Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto pra mais um vídeo do nosso novo quadro mais barato versus mais caro. Hoje, versão pastel. Confesso que eu não entendi o porquê, mas vocês encheram os comentários pedindo pelo pastel mais barato e pelo pastel mais caro do aplicativo. E aí até eu fiquei curiosa. Então bora pro aplicativo pra conhecê-los. Então, meus amores, acabei de digitar no aplicativo pastel. Vamos dar uma olhadinha aqui, né? Que não somos de ferro. Olha, 64 reais? Ah, não, mas é um combinho. A gente tem que achar o que não é combo. É, o jeito é ordenar por preço. Vamos ver o que encontramos por aqui. Olha que bem, são um centavo. Mas nem é pastel. Gente, olha isso. Eu amo nesse vídeo, quando eu coloco pra ordenar por preço, sempre aparece umas coisas nada a ver, tipo, pra ser o mais barato, né? Olha, um pastel por 1,20. Barato, hein? Mas aí, nesse caso, deve ser um pastelzinho desse tamanico aqui. Que não é o caso que estamos procurando. Olha aqui, tem salgadinho de pastel. Tem de tudo. Então vamos baixar bem, né? Pra gente achar os pastéis de verdade. Então é o seguinte, galera. Eu baixei, 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 baixei. Infinitamente, até encontrar o pastel mais caro do aplicativo. Porém, esse pastel é feito de camarão. Então ele é mais caro realmente. E não faz sentido eu comparar um pastel de camarão com um pastel de carne, por exemplo. Porque eu achei nos mais baratos, pastéis de 6 reais, 6,50, 7, por aí. Porém, de 4 queijos, de carne, de frango E aí eu não acho que seja justo comparar um pastel de carne com um pastel de camarão Os gostos de um e de outro são completamente diferentes E até a quantidade de recheio não tem como comparar Então o que eu fiz? Eu pedi o pastel mais caro do aplicativo, que é de camarão E pedi o pastel de camarão mais barato do aplicativo, fechou? E aí fica justo de a gente comparar, senão perde o sentido da coisa Mas agora eu quero que vocês choquem junto comigo É um pastel de uma pessoa e eu já paguei R$44,90, que eu já acho caríssimo Porém, hoje está com promoção de 50% Porque o preço real é R$99,90 É um pastel de camarão com catupiry de 23 centímetros Olha, eu vim até conferir pra ver se realmente era R$99 E tá aqui, ó Gostosinho até 50% off Ou seja, está realmente em promoção E custa R$99,00 um pastel Gente, eu sei que camarão é caro Mas R$99,00 um pastel? Sem palavras eu estou Pelo menos está em promoção e eu paguei R$44,00 Porque vai ficar bem triste de pagar R$99,00 um pastel Mas agora choquem Porque o pastel mais barato também é de camarão Como eu comentei com vocês E ele custou R$8,50 E também é camarão Claro que pode ter uma grande diferença entre os camarões Porque eu sei que tem aquele camarão gigante Que é bem mais caro Enfim, quantidade de camarão Tudo isso Mas isso a gente só vai saber quando eles chegarem Mas enquanto aguardamos Ansiosamente por esses pastéis Não esquece de deixar seu like Comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal Principalmente mais baratos Versus mais caros Porque, por exemplo, esse de pastel Eu li lá nos comentários Que vocês deixaram muito E eu, inclusive, deixei um coraçãozinho Pra todo mundo que me deu sugestões E se você não é inscrito, por favorzinho Se inscreve neste canal maravilhoso Que estamos crescendo cada dia mais Tcharam! Acabaram de chegar os dois pastéis Não tem uma diferença absurda de tamanho Não é realmente Porque esse aqui é mais fino Esse aqui é mais largo E, ó, dá pra ver pelo prato, assim Não tem tanta diferença Jamais seria pelo tamanho A diferença de valor Então bora provar Porque, assim, realmente eu tô muito ansiosa Pra provar esses pastéis Olha, gente Eu dividi eles ao meio E agora sim A gente pode ver bastante diferença Entre um e outro Olha a diferença de quantidade de recheio Do mais barato E do mais caro Ele é realmente muito mais recheado E tem muito mais camarão Gente, vamos lá Porque, assim, agora sim Temos a diferença do negócio Porque, realmente, fisicamente Com o pastel fechado Eu tinha achado, tipo, assim Nada de diferença Muito pouca no tamanho Agora Temos uma diferença grande de recheio Como eu comentei com vocês O camarão é caro Porém R$99,00, né? Eu vou ficar focada nesse R$99,00 Porque, assim, muito caro R$44,00 também é caro É um pastel Então Vou começar provando O mais barato Eu já vi outra diferença Grande nos dois Que é a massa Esse aqui, olha Ele tem a massa Muito mais mole Do que o outro O outro é bem crocante Bem crocante mesmo Mas Vou dar uma mordida Bem aqui no recheião, né? Que, assim Depois eu mordo só a massa Olha, gente Sendo bem sincera Eu não gostei nem um pouco Nem um pouco Vocês sabem que eu sou zero chata pra comida Mas tem muito gosto de frutos do mar, sabe? Tipo, mexilhão, assim Tá com gosto de peixe muito forte De mar, assim, sabe? Eu vou até provar a massa Pra gente poder discutir sobre Mas, realmente, assim Tô até um pouco arrependida De ter pedido camarão, né? É A massa é bem gostosa E, no caso Esse catupiry Jamais é catupiry, né? Dá pra ver visivelmente Que não é catupiry Olha, visivelmente Não é catupiry E no sabor Também é zero catupiry Porque eu não senti Absolutamente nada de gosto Enfim Realmente Desaprovado Muito difícil Fazer isso no canal De desaprovar algo Mas eu realmente Eu não comeria, sabe? Não é uma coisa que só pelo valor Por ele ser mais barato Eu arriscaria, assim Porque, realmente Não tá legal Não tá legal mesmo Então, agora Vamos provar O de Eu sempre confundo De melhor avaliação Não O mais caro Meu Deus Tá caindo todo Ó, o que eu comentei com vocês Ele é muito mais crocante Muito mesmo E, tipo assim Absurdamente recheado Olha isso Tem muito recheio Volta, volta, volta aqui Volta aqui, volta aqui Volta Boa Obrigada Vamos provar Nossa Realmente Completamente Diferente Inclusive O sabor do catupiry Hum 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 Nossa Que delícia esse catupiry Olhem isso Olha a quantidade De catupiry que tem E dá pra sentir muito O cremoso O cremoso do catupiry Nossa Tô me sentindo mal De ter julgado tanto esse Porque realmente é muito caro Não vou parar de repetir isso Mas assim Saborosissississississississississsississim Racheadissississississississississim Ou é muito recheio Fam , muito bom Nossa, essa parte do catupiry, eles mexeram comigo, assim, sabe? Hum, nossa, muito bom. Mas aí eu vou comentar uma coisa que pra muitas pessoas importa muito e pra outras não importa. Que é a fritura. Observem como estão as minhas mãos e observem como está este pastel. Ele é realmente o próprio óleo da fritura. Ele é muito, 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 muito gorduroso. E enquanto isso, o barato é zero gorduroso. Ele praticamente não tem óleo nele. E isso, pelo menos pra mim, é uma coisa que importa bastante. Então, resumindo, eu realmente não pediria o mais barato. Não por ele ser mais barato, obviamente, até porque eu amo coisa barata. Mas eu não gostei do sabor, eu não comeria de verdade. Ele tá com muito, muito sabor de tipo um mexilhão, assim, sabe? Um negócio muito de frutos do mar. E, particularmente, eu não gosto desse gosto do mar. Do fundo do mar. Que parece que você entrou no mar, deu uma mordida lá embaixo e voltou. Eu não gosto. Eu gosto de frutos do mar, mas não com tanto gosto de mar. Entenderam? Tipo, quando ele é mais fresco, sabe? Que aí não tem tanto esse sabor. Mas, também, eu, Caroline, não pagaria nem R$99,00, nem R$44,00 por um pastel. Principalmente pelo fato de ele tá muito gorduroso. Não é o que me agrada. Então, mais uma vez, eu ficaria ali num pastel de vinte e poucos. Um pastel de feira de R$15,00. Que eu sei que vocês vão comentar que na cidade de vocês é R$5,00. Mas, São Paulo é muito caro, gente. Vocês não têm noção. Todos os vídeos vocês comentam. Inclusive, no último de mais barato e caro que vocês comentaram do açaí. Eu sei que é muito barato. Lá, Encantado, onde eu moro, também é barato. Porém, aqui em São Paulo, as coisas são muito caras. Muito caras mesmo. Então, um pastel de R$15,00, a mais do que maravilhoso o valor. Você come super bem. Você come numa feira com caldo de cana, delicinha. E não é tão frito, sabe? Tipo, não me agradou nesse sentido. Apesar do recheio ser extremamente incrível. Eu não tenho A pra falar do recheio. O catupiry é catupiry de verdade. Ele tá muito, muito cremoso. Mas, realmente, assim, a massa a mim deixou a desejar. Então, eu mesma, hoje, não fico nem com o caro e nem com o barato. Eu fico com um intermediário que a gente encontra vários no aplicativo. Mas, enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag pastel, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau!